As pessoas cada dia mais procuram ferramentas e formas de atingir um corpo perfeito, seja como alimentação saudável, exercícios e os suplementos, que com certeza vão fazer a diferença na sua performance e no seu resultado. E é sobre os suplementos que eu vim conhecer um pouquinho mais com o Dr. Marcos Aurélio, nutricionista desportivo. Dr. Marcos, qualquer pessoa pode estar usando suplemento? Pode sim. Na verdade, as pessoas associam suplementação com a imagem do ser humano forte e robusto, mas depende da pessoa, a suplementação com ômega 3, o multivitamínico, vitamina C, carotenos, também é importante. Então não quer dizer que eu vou tomar suplemento e vou ficar musculosa, forte, ainda mais que tem muitas mulheres mesmo que têm medo e receio de usar o suplemento e ficar musculosa. Tudo depende do plano alimentar, individualidade biológica, qual produto está sendo ofertado, se vai ser uma dieta um pouquinho mais rica em proteína ou não, mas não necessariamente que o suplemento venha para ganho de massa muscular, talvez só para rendimento, existem modalidades que é só para recuperação muscular, como a maratona, esse suplemento é mais para recuperação muscular, não só para ganho de massa. Então, isso que você está dizendo se encaixaria no caso dos suplementos pré-treinos, que melhorariam a performance, mas não a um aumento de massa, vamos colocar assim. Existem suplementos para melhoria de performance, que não necessariamente iriam levar ao ganho de massa muscular. Então, assim, pré-treino, um suplemento pré-treino, pode ser constituído de arginina, uma substância que é um aminoácido que é um pouco vasodilatador, aumentaria a oxigenação muscular, a sensação de inchaço, beta-alanina, dá uma sensação de formigamento, reduz muito a fadiga também, BCAAs, estimulantes do sistema nervoso central, como a cafeína, pessoa que trabalhou o dia inteiro, na hora de uma academia também desanimada, pode estar utilizando um pouquinho de cafeína, uma dose adequada para o peso também, e não pode ser muito perto da hora de dormir, para não atrapalhar o sono. Certo. E além dessa suplementação pré-treino, você colocou aí, no caso, uma dormência, vamos colocar tremor, tem algumas pessoas que relatam isso com suplementação. É normal esses efeitos? Algumas realmente causam esses tipos de efeito? Os pré-treinos americanos, onde a pessoa busca, em Paraguai ou em sites americanos, eles têm uma formulação um pouquinho mais forte, né? A arginina mesmo, nacional, é uma L-arginina, a americana é uma arginina AKG, a beta-alanina é um pouquinho mais alta a dosagem, então eles são substâncias que podem causar um pouquinho de tremor, uma coceirinha na orelha, tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, pessoas que com um pouquinho de cafeína já não dormem, outras podem tomar uma dose pré-treino, não acontece nada, então isso está relacionado, sim, as características da pessoa, né, em relação à aceitação do suplemento. Suplementação nacional é muito diferente da americana, né? Existem muitas substâncias que são permitidas aqui e existem N substâncias que não são permitidas, que entrem no país e isso que em vigencia é a Anvisa, né? Marcos, e no caso, como você comentou isso, me veio a questão de uma pessoa cardíaca, ela pode estar tomando suplemento? O cardíaco é um caso à parte, né? Na verdade, se for analisar, se ele já consegue treinar, ele tem capacidade de suportar o corpo, o batimento cardíaco ser um pouquinho alterado e tal, mas o ideal para um paciente cardíaco ou por ano de pressão não seria administrar suplementos pré-treinos, né, um estimulante, uma coisa que acelere muito ele, porque o próprio treino tem essa característica, o treino já é termogênico, acelera o metabolismo, acelera o batimento cardíaco, depende do condicionamento da pessoa, ela também não consegue, sofre muito, vai para uma esteira, sofre muito, não está condicionada, então, o cardíaco é melhor não utilizar suplementos estimulantes. E, no caso, pessoas que têm problema de tireoide, hipo ou hipertireoidismo, elas podem estar usando suplemento? Podem, sim. O que influencia isso daí é qual o grau dessa tireoide, se ela já está normalizada, se a pessoa já está medicando ou não, se o médico já está orientando essa pessoa, mas a pessoa que tem problema de tireoide, ela deve procurar atividade física, né, para estar ajudando nessa oscilação que deu de peso para mais ou para menos, então, ela pode estar treinando, sim, mas o aconselhado, primeiro, é que ele vá procurar um médico, faça a dosagem correta do T3 e T4 da pessoa. E uma dúvida frequente, acho que talvez pelo mito do suplemento anabolizante, o suplemento, ele atrapalha o desempenho sexual? É até engraçado responder isso, né, mas se tratando de anabolizante pode atrapalhar, suplementação legalizada, não, inclusive tem suplementos que podem ajudar o desempenho, né, de uma pessoa que tem problema hormonal. Zinco, vitamina D3, maca, mucuna, mas claro que depende do grau da deficiência dessa pessoa, né, não adianta o ser humano ir lá e tomar um pote de zinco inteiro, que isso é uma terapia, né, mas referente à suplementação legalizada, não tem nada que atrapalhe o desempenho sexual. E para fechar com você, eu vejo que muita gente vai comprar suplemento no Paraguai, que é aqui perto, né, então acaba acontecendo. Qual que é a diferença de você ir lá comprar um suplemento no Paraguai ou suplementos daqui que são liberados, esse tipo de coisa, no resultado? É, o brasileiro tem essa afinidade com um suplemento americano, entendendo que ele vai contribuir mais ou não para o resultado. Hoje, o mercado nacional está muito bem qualificado, algumas marcas mais antigas no mercado, bem conceituadas, têm ótimos produtos. Existem, sim, produtos que no Brasil não podem entrar, que auxiliam a performance, sim, mas não que uma pessoa que treine musculação precise buscar esse produto lá fora, né, o que se tem no Brasil já consegue suprir essa necessidade. E hoje também tem um grande problema em relação à falsificação de produtos vindos do Paraguai. Se a pessoa compra direto do site americano e vem pelos correios, tudo bem, mas buscar os produtos no Paraguai é uma coisa meio complicada, né. Falsificação, hoje em dia é muito fácil falsificar um pote, falsificar um rótulo, né. Então, algumas marcas nacionais, Integral Médica, Probiótica, Mililhem, são ótimas marcas, dá para usar uma gama de produtos deles e também vão dar um resultado apropriado. Bacana. Espero que tenham conseguido tirar algumas dúvidas sobre suplemento e semana que vem a gente retorna aqui e conversa um pouquinho mais. Falsificação